Salve, salve, cambada de porco, bem-vindo aí para mais um vídeo, né? E hoje a gente vai vir falar aqui dos rumores sobre a venda do Hendrik, né? Porque tem uma novidade que não é muito boa. Aparentemente aí, bom, os rumores que estavam aparecendo é que o Real Madrid queria pagar multa, 60 milhões, até 72 milhões de euros, porque tem uma taxa da Espanha também que eles iam cobrir e tudo mais. Então, os rumores eram de 60 a 72 milhões de euros, 60 é a multa do Hendrik, então pagou, levou, né? Então, o que aconteceu, o que apareceu hoje que deixou um pouco preocupado? Eu vou mostrar para vocês aí um link do Jornal da Espanha, Esporte, né? Então, olha aqui, o Cristiano Ronaldo aparecendo aí. Está falando aqui que o Hendrik fechou, deixa eu fechar esse vídeo aqui, mano, que não tem nada a ver, né? Mas, olha, está falando aqui que o Hendrik fechou com o Real Madrid, então essa notícia é de hoje cedo, tá? Então, o Hendrik fechou com o Real Madrid, quem assina é o Joaquim Piera, foi hoje a notícia, então agora pouco de manhã, 10h15. Então, está falando aqui que não tem volta, o Hendrik jogará no Real Madrid a partir de julho de 2024, quando ele completar 18 anos. Eu não sei falar espanhol, tá? Eu estou lendo o que dá para entender aí, mas é quando ele completar 18 anos. Então, mas o que que preocupa? O que preocupa é isso aqui, ó. A oferta merengue rondará entre fixos e variáveis de 40 milhões de euros. Aí fica a minha dúvida, né? 40 milhões de euros? Os rumores não eram de 60 milhões até 72 milhões de euros? Por que o Palmeiras está fazendo essa venda agora por 40 milhões de euros, né? Deixa eu tirar aqui a notícia, depois se vocês quiserem, dá uma procura lá no esporte. Então, por que que o Palmeiras decidiu vender por 40 milhões de euros se os rumores, e estavam falando aí de 60 milhões? Então, se tem rumor é porque o Real Madrid queria pagar. Por que será que eles estão fazendo isso de 40 milhões? Por que que o Palmeiras está vendendo 40 milhões? Parece que a venda vai ser concretizada aí lá para o fim de semana, a gente vai saber a verdade aí. Mas pelo que o jornalista aí falou do jornal Esporte, a venda parece estar fechada por 40 milhões de euros. Isso preocupa um pouquinho. Na minha opinião, o Palmeiras não deveria ter aceitado e deveria ter continuado aí com o rumor de 60 milhões e só aceitasse e chegasse nesse valor. Agora a gente precisa saber se isso não é uma fake, se isso vai ser verdade, se isso vai se concretizar ou não. Então, bom, quero saber a opinião de vocês, né? Vocês acham que esse valor de 40 milhões está bom para o Hendrick ou a gente devia aguardar aí os 60 milhões? Deixa aí nos comentários. Na minha opinião, é um absurdo. Como eu não deveria vender, se já tem esse rumor de venda de 60 milhões, eu não deveria vender. Então, quero saber a sua opinião. Se você acha que isso é fake, se isso é verdade, se isso vai se concretizar e se esse valor está bom pelo Hendrick. Comenta aí para a gente trocar essa ideia. Tamo junto. Tchau. Tchau.